Eu não quero compromisso com ninguém Estou por conta da irresponsabilidade Porque a festa está começando agora E eu só quero me divertir à vontade Mulher bonita está chegando de bando Tem violeta e muita canção sertaneja Hoje eu danço e torno o bico da bota Passo bigode com espuma de cerveja É bate-cuxa, é bate-peito e bate-boca Nem mais parece um duelo de paixão Vai aumentando, entra pela madrugada E só termina quando acaba a munição Pra cada uma que se duelar comigo Doide, presente e uma cabeça de gado Se for crioula dou uma vaca matriz Se for mulada um garrote registrado Se for morena dou um touro campeão E se for loira uma novilha cruzada Se por acaso for as quatro de uma vez Abra a porteira e dou o resto da boiada Se por acaso for as quatro de uma vez Abra a porteira e dou o resto da boiada Nós é cowboy, nós é peão, nós é marrudo Nós é cimprão de tudo Nós é cimprão de tudo Se um playboy sair na mão Nós é raçudo Nós é cimprão de tudo Nós é cimprão de tudo E manhã cedo nós tomar banho gelado Pra ficar desentrevado Das pinga que nós bebeu Vamos pra roça pegar no cabo Deixada que de graça não vem nada A plantação já floresceu Nós anda liso que nem carlo de quiabo Nós vivemos mais pendurado Que semente de café Tem tanta gente cheia de grana no mundo Mas não é por um segundo Tão feliz que nem nós é Nós é cowboy, nós é peão, nós é marrudo Nós é cimprão de tudo Nós é cimprão de tudo Se um playboy sair na mão Nós é raçudo Nós é cimprão de tudo Nós é cimprão de tudo Bate a bota no chão Até descolar a sola É na palma da mão É no ponteio da viola É na palma da mão É no ponteio da viola Bate a bota no chão Até descolar a sola Eu sou peão Eu sou peão Eu sou vaqueiro Bicho do mar Violeiro e cantador Gosto de viola De cachaça e muita grana De mulher boa de cama E de bicho do mar Bate a bota no chão Bate a bota no chão Até descolar a sola É na palma da mão É no ponteio da viola É na palma da mão É no ponteio da viola Bate a bota no chão Até descolar a sola Obrigado, gente Obrigado, valeu